Hello English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Ariane e esse é o meu canal. Se você é novo por aí, aproveita e se inscreve. É só clicar no botãozinho abaixo, tá bom? Bom, e hoje eu tô aqui com o meu violão pra ensinar a vocês uma música em inglês e ensinar em inglês com música também, tá bom? Então eu vou pegar uma música de Ed Sheeran chama I Don't Care. A gente vai aprender o que ela significa, a gente vai aprender a cantar, a gente vai se divertir. Bom, vai ser muito legal e eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vocês não precisam de nada, vocês só precisam prestar atenção no vídeo, não precisam pegar caderno, não precisa nada, tá bom? Só sentar e aproveitar, tá legal? Bom, e como é que vai funcionar, né? Então a gente vai de pedacinho por pedacinho, eu vou tocar um estrofe pra vocês da música, explico o que significa e depois a gente tenta cantar junto. Vambora? Let's go! Então vamos lá! Essa primeira estrofe vai ficar assim, ó. Muito bom! E agora então vamos ver o que significa, né? Então ele começa assim, ó. O que significa I'm at a party I don't wanna be at? Eu estou numa festa que eu não quero estar, ok? E aí ele diz assim, Que que é esse I don't ever wear a suit and tie? I don't ever, pessoal, é tipo eu nem nunca, sabe? Suit and tie é uma vestimenta bem chique, né? No strings, right? Então ele quer dizer assim, ó. Eu nem nunca uso terno e gravata, ou seja, nem roupa apropriada pra estar nessa festa eu não tenho, mas estou aqui, né? E aí ele diz assim, Wondering if I could sneak out the back Wondering significa eu fico pensando, eu fico imaginando Sneak out significa dar uma escapada, tá bom? Então tipo, eu fico imaginando se não dá pra dar uma escapada pelo fundo ali, right? E a última frase ele diz assim, Nobody's even looking in my eyes Tipo, ninguém tá nem me olhando nos meus olhos, ou seja, eu tô dando um duro danado pra estar numa festa que eu não quero estar, gente que eu não quero ver, E ainda ninguém tá nem dando prestando atenção em mim, por isso que eu quero dar uma vazada, né? E aí a próxima frase ele diz assim, Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah! Que significa isso, né? E aí você pega minha mão, eu termino minha bebida, Finish my drink, say, shall we dance? E diz, shall we dance? Shall we dance, gente, é uma maneira de falar assim, tipo, Let's dance! Vamos dançar, ok? Essa é uma outra forma mais polida de dizer isso, tá bom? E aí ele responde assim, Hell yeah! Bom, hell é inferno! Mas você acha que o moço vai ter falado inferno sim? Não vai ter falado inferno sim! Ele quis dizer assim, Óbvio que sim! É claro que sim! E aí ele diz assim, You know, I love you, did I ever tell you! Tipo, você sabe que eu te amo, eu já te disse isso, né, alguma vez? And you make it better like that, Tipo, você faz com que fique melhor dessa forma, tá bom? Bom, agora que a gente sabe o que significa essa estrofa, vamos cantar juntos, tá bom? Então vamos lá, eu vou bem devagarzinho, eu canto uma primeira frase, vou colocando mais uma frase, depois mais uma frase, e a hora que vocês vêm, vocês já estão cantando, tá bom? So let's go! Vamos comigo, vai! Muito bom! Vamos pra primeira e segunda Muito bom! Primeira, segunda e terceira Muito bom! Primeira, segunda, terceira e quarta Muito bem! Tudo bem até aqui? Conseguiu? Vou de novo! Then you take my hand Finish my drink Say shall we dance Hell yeah Então vai! Then you take my hand Finish my drink Say shall we dance Hell yeah You know I love you Did I ever tell you To make it better like that Aí! Conseguiram? Muito bom! E aí ele vem pra segunda estrofe, né, que é o tipo pré-refrão Don't think I fit in At this party Everyone's got so much to say I always feel like a nobody Who wants to fit in anyway? Ele diz assim, né? Don't think I fit in at this party Don't think significa Eu não acho, ok? E fit in significa encaixar Fit é tudo que veste Que cabe no teu corpo certinho Então tipo, eu não acho que eu me encaixo nessa festa Aí ele diz assim, ó Everyone's got so much to say Everyone's got significa Todo mundo tem, alright? Has got é um jeito britânico de falar Have, ok? Então todo mundo tem alguma coisa pra dizer, né? E aí ele diz assim I always feel like I'm nobody Eu sempre me sinto como se eu não fosse ninguém Right? And who wants to fit in anyway? Tipo, quem quer se encaixar, né? Quem quer se encaixar no mundo desse? Tá já, né? Então é isso que significa essa estrofe Bora cantar? So let's go! Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say Vai conseguindo? I always feel like I'm nobody Who wants to fit in anyway? Muito bom! Ó, se não conseguiu ainda Volta essa parte do vídeo E coloca lá pra fazer de novo, tá bom? Até passar pra próxima, hein? Não vai passar pra próxima estrofe Sem saber cantar essa aí direitinho, tá bom? E aí o que a gente vem? A gente vem com a nossa parte favorita Geralmente das músicas que são as estrofes, né? Então nessa estrofe ele vai dizer assim, ó Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear And you're making me feel like Maybe I am somebody I can't deal with the bad nights When I'm with my baby Muito bom, né? Então, vamos ver o que significa isso Ele diz I don't care Tipo, eu não tô nem aí When I'm with my baby Quando eu tô com a minha amada All the bad things disappear Todas as coisas ruins desaparecem E aí ele diz assim também And you're making me feel like Maybe I am somebody E você faz com que eu me sinta que Talvez eu seja alguém Certo? E aí ele diz assim I can't deal with the bad nights Eu posso lidar com as noites ruins When I'm with my baby Quando eu tô junto com a minha amor Com o meu amor Tá bom? Vamos tentar contar essa primeira parte do refrão Let's go Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear And you're making me feel like Maybe I am somebody Conseguiram? Então, vamos de novo Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear And you're making me feel like Maybe I am somebody I can't deal with the bad nights When I'm with my baby Conseguiram? E aí o próximo refrão Ele diz assim ó Cause I don't care As long as you just hold me near As long as Significa enquanto Ao passo que Se você continuar Se você continuar Me segurando perto de você You can take me anywhere Você pode me levar pra qualquer lugar And you're making me feel like I'm loved by somebody E você faz com que eu me sinta Que eu seja amado por alguém E aí ele diz I can't deal with the bad nights Eu consigo lidar com as noites ruins When I'm with my baby Do jeito que ele diz lá em cima Tá bom? Vamos tentar cantar essa estrofa então Let's go Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere You can take me anywhere And you're making me feel like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Conseguiram? Muito bom! E aí, essa última parte aqui, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dar uma olhada que ele diz assim, ó We had a party we don't wanna be at Trying to talk but we can't hear ourselves Read your lips, I'd rather kiss them right back With all these people all around I'm crippled with anxiety But I'm told it's where I'm supposed to be You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind When you think it better like that Vamos ver o que ela significa, então We're at a party we don't wanna be at Então, nós dois, nós estamos numa festa que nós não queríamos estar E aí ele diz assim Trying to talk but we can't hear ourselves Ou seja, tentando conversar Mas a gente não consegue se ouvir Right? Read your lips, I'd rather kiss them right back Oh, God! Então, eu leio os seus lábios, mas eu preferia beijá-los, ok? With all these people all around Com todas essas pessoas ao redor de mim I'm crippled with anxiety Crippled é tipo um sentimento que não é um sentimento bom Ele tá tipo incomodado com aquilo Aquilo tá dando um desespero nele, ok? Então, eu tô tipo tomado pela ansiedade Seria uma tradução legal disso, ok? Mas, ele diz But I'm told it's where I'm supposed to be Ou seja, mas me disseram, a mim foi dito Que é aqui que eu tenho que estar Right? E aí, ele diz assim You know what? Quer saber? It's kind of crazy because I really don't mind It's kind of crazy É tipo, é meio que maluco É meio que louco essa ideia But because I really don't mind Porque eu nem me importo Agora a gente tá junto dessa forma, tá bom? Então, vamos ver como é que fica, tá bom? A gente já viu o que significa Agora vamos tentar cantar Let's go! We're at a party we don't wanna be at Tryin' and talk but we can't hear ourselves Oh Tryin' and talk but we can't hear ourselves Watch my bass Tryin' and talk but we can't hear ourselves Reach your lips around the kiss and right back Oh Reach your lips around the kiss and right back With all those people all around Esse ficou fácil With all those people all around Vamos andar agora, hein? Desde o comecinho, vai We're at a party we don't wanna be at Tryin' and talk but we can't hear ourselves Reach your lips around the kiss and right back Conseguiu? With all those people all around I'm creeped with anxiety But I'm told it's where I'm supposed to be You know what? Conseguiu? I'm creeped with anxiety But I'm told it's where I'm supposed to be You know what? It's kinda crazy Cause I really don't mind When you make it better like that E aí ele vai com a parte que ele é bem parecida com o que ele já cantou Mas ele muda um pouquinho, né? Ele diz assim Don't think we're fitting at this party Não acho que a gente se encaixa nessa festa Everyone's got so much to say Todo mundo tem tanta coisa pra dizer Como ele já tinha dito lá em cima E aí ele diz assim When we walked in, I said I'm sorry Quando nós entramos, eu disse Sinto muito But now I think that we should stay Mas agora eu acho que a gente deveria ficar Ok? Então ele muda, né? Um pouquinho Ele pega um pedaço do que ele já cantou E coloca duas coisas que ele não cantou ainda Tá bom? Ok Então agora a gente chegou na última parte Que a gente tem que aprender da música pra gente cantar Tá bom? E essa última partezinha que ele fala I don't like nobody but you I hate everyone here I don't like nobody but you, baby I don't care O que ele quer dizer? Eu não gosto de ninguém Exceto de você O bicho tá bravo, hein? I don't like nobody but you Então eu não gosto de ninguém Menos, exceto você, ok? It's like you're the only one here Parece que você é a única pessoa aqui I don't like nobody but you Tipo, eu não gosto de ninguém Só você Baby, I don't care Né? Então I don't like nobody but you I hate everyone here I don't like nobody but you, baby I don't care Né? E aí fica isso aí Tá joia? Bom, e aí? Prontos? Vamos cantar então? Vamos fazer a música inteira Pra gente ver como é que ficou? Alright Capricha em casa Eu vou tentar caprichar aqui, hein? Ok Sala de escala Vamos lá Vamos tentar I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie, yeah Wondering if I can sneak up the bag Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand? Finish my drink, say, sol, we dance, hell yeah Yeah, you know what I love and did I ever tell you To make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say I'll always feel like I'm nobody Who wants to fit in anyway Cause I don't care When I'm with my baby, yeah When I'm with my baby, yeah All the bad things disappear And you're making me feel like maybe I am somebody I can't deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Who, 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 who Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel like maybe I am somebody I can't deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Who, 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 who We're at a party we don't wanna be at Trying to talk but we can't hear ourselves Read your lips and run the kiss and run back With all those people all around I'm quick for with anxiety But I'm told it's where I'm supposed to be You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind When you make a battle like mad I don't like nobody but you I hate everyone here I don't like nobody but you, baby I don't care I don't like nobody but you I hate everyone here I don't like nobody but you, baby Yeah Muito bom, galera! Awesome! Great! Vocês fizeram muito bem, tenho certeza, tá bom? Se quiser praticar de novo, só bota essa parte do vídeo E aí pratique de novo até aprender tudo direitinho, tá bom? Mas eu acho que até aqui, né, vocês já estão super bem Porque a gente praticou bastante, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus Se cuidem, continuem cantando, continuem sendo felizes, amados, lindos e tudo de volta, tá bom? Bye bye, see you take care!